A Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu divulgou nota nesta terça-feira confirmando que foi registrada uma morte por meningite na cidade. Gente do céu! O caso foi de um jovem que tinha 16 anos e morreu no dia 4 deste mês. A administração municipal informa que após o conhecimento do fato está procedendo com o protocolo sanitário que determina a realização de ações preventivas e destaca que a vacina contra meningite está disponível pelo SUS, reforçando a necessidade de todos os pais zelarem pela vacinação dos filhos, pais irresponsáveis, mantendo o cartão de vacina em dia. Salve engano, retaguarda, vocês podem me ajudar aí, não estou falando de Manhuaçu, é um caso de meningite que vem por nota. Mas salve engano por lá, mesmo que aconteceu um caso também recente de morte por dengue, ou estou equivocado aqui? Pois é, vamos tomar cuidado aí, né gente?